Lago 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 Assustado 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 Oposto 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 Rocha 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 Dimite 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 Museu 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 Duas Duas Vezes Duas Vezes Duas Vezes Repar 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 Nervoso 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 Também 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 Lago 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 Assustado 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 Rocha 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 Limite 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 Museu 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 Limite Em reparar nervoso nervoso também também círculo 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 país 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 mente 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 ciência 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 comparecer 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 frustrar 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 tiro 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 quarto 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 em breve em breve em breve em breve em breve em breve oitavo 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 Círculo Círculo País País Mente Mente Ciência Ciência Comparecer Comparecer Frustrar Tiro Tiro Quarto Quarto Em breve Em breve Oitavo Oitavo Valioso 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 Desajo 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 Mais distante Mais distante Mais distante Mais distante Mais distante Lidar com Lidar 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 Com Lidar Com O O O O Sexto 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 Morciaria 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 Durante 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Contar 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 Valioso Valioso Desejo Desejo Mais distante Mais distante Lidar com Lidar com O O Sexto Sexto Morciaria Morciaria Durante 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 Algum lugar Algum lugar Contar Contar Parabéns 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 Empurrar Empurrar Banho 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 Vasu 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 Ilha 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 Sicar de pé 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 Vida Oceano 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 Senhorita 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 Fio 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 Parabans Parabans Empurrar Empurrar Banho Banho Baixo Baixo Ilha Ilha Ficar de pé Ficar de pé Vida 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 Oceano Oceano Senhorita Senhorita Fio 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 Death 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 Envergonhado 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 Pared 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 Colheita 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 Expressar Expressar Meladez 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 Óleo 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 Servir 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 Dedo 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 Sujeito Deve Deve Envergonhado Envergonhado Pared 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 Colheita Colheita Com a Cora Dedo Exeter A Dedo Servir. Dedo. Dedo. Sujeito. Sujeito. Honesto. 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 Prática. 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 Ambulância. 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 Difícil. 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 Coupa. 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 Guia. 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 Mover. 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 Perigoso. 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 Manter. 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 Jornal. 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 Honesto. Honesto. Prática. 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 Ambulância. Ambulância. Difícil. Difícil. Culpa. Culpa. Guia. Guia. Mover. Mover. Perigoso. Perigoso. Manter. Manter. Jornal. 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 Jeral. 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 Acordado. 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 Crescer. 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 Grand. 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 Tosse. 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 Casal. 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 Prémio. 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 Reclamar. 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 Batata. 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 Geral. Geral. Acordado. Acordado. Crescer. 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 Greve. Greve. Assim. Assim. Tosse. 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 Casal. Casal. Prémio. Prémio. Reclamar. 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 Batata. Batata. Medo. 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 Pega. 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 Par. 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 Respeito. 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 Contra. 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 Somente. 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 Cola. 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 Pessoa. Psoa. 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 Onz. 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 Medo. 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 Pega. Pega. Par. Par. Respeito. Respeito. Consertar. Consertar. Contra. Contra. Somente. Somente. Cola. Cola. Pessoa. Pessoa. Onz. Onz. Basketball. 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 Lágrima. 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 Espero. Lágrima. Lágrima. arrumado 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 mingai 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 trancar 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 coragem 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 maneira 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 isto 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 metade 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 basquetebol 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 mingai 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 trancar 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 coragem 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 maneira maneira coragem coragem Cussar, Arranhão. Cussar, Arranhão. Vestem. 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 Selva. 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 Poema. 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 Devo. 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 Oriente. 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 Faixa de pedestre. Faixa de pedestre. Faixa de pedestre. Faixa de pedestre. Jovem. jovem 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 desde há desde há desde há desde há quadrinho 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 coçar arranhão coçar arranhão vestem vestem selva selva poema poema devo devo brilhante 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 faixa de pedestre faixa de pedestre jovem jovem desde há desde há quadrinho quadrinho dinossauro 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 Por favor. Alto. 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 Classe. 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 Partida. 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 Cidade. 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 Paz. 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 Trabalhos. 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 Aldeia. 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 Qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Dinossauro. Dinossauro. Por favor. Por favor. Alto. Alto. Classe. Classe. Partida. 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 Cidade. Paz. Paz. Trabalhos. Trabalhos. Aldeia. Aldeia. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Restaurar. 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 Levantar. Levantar. Levantar Levantar Vai 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 Piloto 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 Escolher 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 Famoso 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 Sempre 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 Juntes 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 Brilho 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 Lado Fora Lado Fora Lado Lado Fora Lado Fora Restaurar 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 Levantar Levantar Vai 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 Piloto 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 Escolher 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 Molayo Famoso Lado O O Feliz Hídrico O alltid F‑ie вместе B Brilho. Lado fora. Lado fora. Casar. 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 Objetivo. 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 Espaço. 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 Vizinho. 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 Helicóptero. 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 Entrada. 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 Claramente. 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 Trazer. 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 Visão. 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 Recioso. 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 Casar. Casar. Objetivo. Objetivo. Espaço. Espaço. Vizinho. 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 Helicóptero. 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 Entrada. Entrada. Claramente. Claramente. Trazer. Trazer. Visão. Visão. Recioso. Recioso. História. 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 Forma. 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 Táxi. 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 Sombrio. 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 Juntos. 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 Aluno. 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 Até. 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 Dar. 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 Rico. 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 Hábito. 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 História. História. Forma. 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 Táxi. Táxi. Sombrio. 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 Juntos. Juntos. Aluno. Aluno. Ate. Até. Ate. 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 Rico. 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 Hábito. Hábito. Março. 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 Palácio. 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 Guarda-chuva. 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 Sangue. 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 Dentro. 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 Discurso Menção 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 Troca 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 Anjos 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 Março Março Palácio Palácio Guarda-chuva Guarda-chuva Sangue Sangue Dentro 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 Discurso Discurso Menção 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 Troca 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 Anjos Anjos Barulhento 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 Restejar 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 Exceto Sete 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 Achar 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 Esqueço 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 Segundo 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 Segundo, passar, 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 criança, criança, criança. IC. 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 Diferente. 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 Cultar. 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 Restejar. Restejar. Sete. Sete. Rachar. Rachar. Esqueço. 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 Segundo. Segundo. Passar. 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 Criança. Criança. IC. IC. Diferente. 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 Trabalho Presente 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 Primeiro 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Ainda 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 Décima Primeira 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 CROA CAVA 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 PERFEITO 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 FACULDADE 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 TRABALHO 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 PRESENTE PRESENTE PRIMEIRO PRIMEIRO PEDIR PEDIR PESTE PEDIR AMPESTE PEDIR AMPESTE SAMU AINDA AINDA DÉCIMA PRIMEIRA DÉCIMA PRIMEIRA TÉSCIMA PRIMEIRA coroa coroa cava cava perfeito perfeito faculdade faculdade pesado 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 frequentemente 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 introduzir 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 morto 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 atrás 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 terrível 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 Desenhar Ler 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 Rápido 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 Taunts 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 Tonto Pesado Pesado Frequentemente Frequentemente Introduzir Introduzir Morto Morto Atrás Atrás Terrível Terrível Desenhar 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 Ler 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 Rápido Rápido Tonto 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 Mesa 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 preferir-se chatyap suave ocultar ocultar sentar sentar setar setar ganho 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 inteligente inteligente passatempo 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 cuidado 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 mesa mesa preferir-se preferir-se suave 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 ocultar 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 sentar 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 ganho 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 inteligente 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 passatempo 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 cuidado 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 ladra-o 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 viagem 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 público 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 universidade 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 rapidamente 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 Espalhar 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 Martelo 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 Mordida 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 Vela 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 Acima 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 Ladra-o Ladra-o Viagem Viagem Público Público Universidade Universidade Rapidamente Rapidamente Espalhar Espalhar Martelo Martelo Mordida Mordida Vela Vela Acima Acima Ensinar 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 Frase 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 Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Seu 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 Balanço 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 Louco 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 Cronograma 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 Crinetes Pr carpia. Ou Permitir. Chato. 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 Ensinar. Ensinar. Frase. Frase. Chão. Chão. Avise prévio. Avise prévio. Seu. Seu. Balanço. Balanço. Louco. Louco. Cronograma. Cronograma. Permitir. Cronograma. Cronograma. Permitir. Chato. Chato. Importante. 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 Sétimo. 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 Diariamente. 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 Chedrez. 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 Favorito. 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 Movimento. 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 Vários 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 Tesouro 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 Máquina 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 Friado 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 IMPORTANTE IMPORTANTE SÉTIMO SÉTIMO DIARIAMENTE DIARIAMENTE XADREZ XADREZ Favorito Favorito Movimento Movimento VÁRIOS Tesouro Tesouro MÁQUINA MÁQUINA FRIADO FRIADO GOLPE 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 DETAGE 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 QUE 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 ODIUM ÓDIUM 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 MACHUCAR 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 GELHEA GELHEA GELHEB 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 Pertencer 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 Venda 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 Academia 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 Golpe Golpe Retorna 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 Ódio Machucar Machucar Geleia Geleia Pertencer 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 Venda Venda Academia Academia Sáku 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 Pekoc Sáku 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 Presa 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 Continuar 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 Magnético 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 ensolarado qualquer Qualquer Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Estilista 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 Saco Saco Pacote Aceita Aceita Pressa Pressa Continuar Continuar Magnético Magnético Ensolarado Ensolarado Qualquer Qualquer Dor de cabeça Dor de cabeça Estilista Estilista Dicionário 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 encontro armário de roupa armário de roupa confundir 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 calma 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 de praia de praia de praia privado 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 copia de copia de copia de copia de espirrar 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 dicionário dicionário lançar 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 encontro 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 armário de roupa armário de roupa confundir 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 Privado. Cópia de. Cópia de. Espirrar. Espirrar. Garagem. 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 Aranha. 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 Sai. 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 Pausa. 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 Muito. 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 Construir. 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 Mau. 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 Trimestre. Tribestre. Trimestre. Trimestre. Registro. 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 Registro Gritar 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 Garagem Garagem Aranha Aranha Sai Sai Pausa Pausa Muito Muito Construir Construir Mau Mau Trimestre 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 Registro 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 Gritar 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 Grama 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Gravata 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 Momento 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 Caverna 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 Endida 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 Secum 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 Caminhava 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 Tamanho 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 Erro 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 Grama 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 Em dobro Em dobro Gravata 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 Momento 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 Caverna Caverna Diva C4 Tamanho Endida Diva Tamanho R R Silencioso 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 Febre 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 Grosseiro 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 Doce 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 Certo Rosa 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 Solo 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 Tradicional 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 Herce 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 Abraço 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 Silencioso 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 Febre Febre Abraço Abraço Boca Solo Solo Tradicional Tradicional Hertz Abraço Como um ouro Como um ouro Como um ouro Como um ouro Amigáveis 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 Criu 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 Capitão 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 Tímido 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 Gosto 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 Com fome 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 Varrer Varrer Salve 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 Como um ouro Como um ouro Amigáveis Amigáveis Crio Crio Capitão Capitão Tímido Tímido Gosto Gosto Com fome Com fome Confortável Confortável Varrer Varrer Salve Salve Dinheiro 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 Contagem 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 Alguma coisa Compartilhar 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 Excitar 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 Puxares 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 Estranho 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 Emprestar 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 Ambos 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 Dinheiro 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 Contagem 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 Excitar Puxar Puxar Estranho Emprestar Emprestar Ambos Ambos Mercado 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 Vésibol 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 Solgav 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 Nava 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 Bola 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 Pregunt Pregui Pregui Soso Pregui Pregui Soso Estômago Pasta de Dentes Pasta de Dentes Pasta de Dentes Pasta de Dentes Através 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 Mercado Mercado Vésibol Vésibol Salgado Salgado Nada Nava Bolha Bolha Tal Tal Preguiçoso 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 Dor de estômago Dor de estômago Pasta de dentes Pasta de dentes Através Através Perdão 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 Acreditam 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 Acreditam. Descasca. 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 Significar. 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 Quadra. 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 Lavandaria. 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 Ordem. 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 Apreciar. 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 Filme. 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 Interessante. 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 Perdão. Perdão. Acreditam. 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 Descasca. Descasca. Significar. Significar. Acreditam. Quadra. Quadra. Lavandaria. Lavandaria. Ordem. Ordem. Apreciar. Acreditam. Apreciar. Apreciar. Filme. Filme. Interessante. Interessante. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Pedir desculpas. Fornecem. 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 Recusar. 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 Lagoa. 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 Lagoa Útil 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 Exposição 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 Remédio 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 Compreendo 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 Placa 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 Estrangeiro 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Fornecem 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 Recusar 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 Lagoa 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 Útil 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 Exposição 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 Remédio 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 Compreendo 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 Placa 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 Estrangeiro 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 Conhecer Corrida 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Rude 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 Capaz 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 Solitário 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 Cedo 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 Pueira 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 Língua 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 Conhecer 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 Corrida Corrida Língua 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 Solitário Cedo Cedo Chinês Chinês Poeira Poeira Língua Língua Escalar 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 Leva 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 Alavo 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 Graduado. 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 Esperar. 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 Segue. 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 Senhor. 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 Deixei. 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 Osso. 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 Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Escalar. Escalar. Leva. 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 Ao lado. Ao lado. Graduado. Graduado. Esperar. Esperar. Segue. Segue. Osso. 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 Cansado Cansado Delicioso 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Passado 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 Outro 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 Parece Agra Entrares 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 Melhares 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 Cansado Cansado Delicioso Delicioso Por sorte Por sorte Passado Passado Outro Contundente Contundente Parece Parece Milagre Milagre Entrar Entrar Melhores Melhores Nós 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Do que Do que Do que Do que Dormir 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 Cozinha 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 Tor 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 De qualquer Forma De qualquer Forma De qualquer Forma De qualquer Forma Sobre 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 Maravilha 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 Nós Confiar em Confiar em Do que? Do que? Dormir Dormir Cozinha Cozinha Tor Tor De qualquer forma De qualquer forma Sobre Sobre Maravilha Maravilha Moderno Moderno Encontrar 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 Pente 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 Ignorar 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 Problema 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 Gastar 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 Causa 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 Acidente 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 Bravo 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 Fanha 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 apesar, 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 encontrar, encontrar, pente pente ignorar ignorar problema problema gastar gastar causa causa acidente acidente bravo falha 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 apesar apesar poderia 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 flar 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 teatro 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 preocup l poe vene pro pray próprio 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 quer 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 peça 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 unha 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 qual 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 desenho animado desenho animado desenho animado desenho animado desenho animado poderia 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 polar polar teatro 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 banheiro banheiro próprio próprio quer 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 peça peça unha 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 qual 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 desenho animado desenho animado desenho animado corrigir que repres procre sau � grau 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 explicar 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 tornar-se 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 o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente o suficiente maio 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 amendoe amendoem amendoei amendoem 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 de várias de várias de várias de várias pensar 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 cola 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 corrigir corrigir grau grau explicar 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 tornar-se tornar-se o suficiente o suficiente maio 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 amendoem amendoem de várias de várias minhas pensar 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 cola cola nunca 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 precisar 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 pote 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 diferença 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 boa 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 ouvir 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 estúpido 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 Querida 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 Computador 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 Campo 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 Nunca Nunca Precisar Precisar Pode Pode Diferença Diferença Boa Boa Ouvir Ouvir Estúpido 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 Querida 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 Computador 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 Campo Campo Discutir 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 Estação 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 Bastante 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 Castelo 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 Diligente 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 Cenário 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 Amarbo 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 Azidar 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 Grande 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 Lenço 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 Discutir 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 Estação Estação Bastante 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 Castelo 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 Diligente 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 Cenário Cenário Amarbo 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 Azidar 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 Grande 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 Lenço 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 Dividir 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 Aventura 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 Lilia Linha 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 Já 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 Preencher 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 Negrau 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 Escapar 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 Legal 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 Engenheiro 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 Costa 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 Dividir Dividir Aventura 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 Linha Linha Já 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 Preencher 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 Negrau 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 Escapar 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 Legal 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 Engenheiro 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 Costa Costa Lobo 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Barato 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 muito pequeno muito pequeno muito pequeno porque 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 é múria dor Dor. Por aí. Por aí. Por aí. Por aí. Detinham. 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 Perdoares. 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 Lobo. Lobo. Agência dos Correios. Agência dos Correios. Barato. Barato. Muito pequeno. Muito pequeno. Por quê? Por quê? É maioria. É maioria. Dor. Dor. Por aí. Por aí. Gatinho. Gatinho. Perdoares. 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 Fafor. 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 Araya. 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 Araya Vista 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 Maio 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 Empresa 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 Globo 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 Estante 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 Por que Por que Por que Por que Por que Só 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 Entr 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 Favor 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 Areia Areia Lista 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 Maio 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 Empresa Empresa Globo 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 Estante 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 Por que Por que Por que só só entre entre